Fala meus amigos, boa tarde! Hoje, novamente uma degustação do nosso querido Sérgio Matalon, agora Hoje eu vou degustar uma cerveja que ele fez aqui, uma Red Ale Ele mandou a receita, a receita vai ficar aqui embaixo Não molhei a receita ainda, não sei se ele pegou a receita no canal ou não Mas enfim, vamos ver como que ficou a cerveja do cara O cara já tá mandando bem pra caramba Já tem umas outras cervejas que eu degustei nele, que eu achei bem bacana Acompanha aí! Na verdade é o seguinte, eu tenho várias cervejas aqui pra degustar De várias pessoas que estão me mandando, calma que vai chegar a sua hora ainda Eu degusto uma por vez E como tá aumentando a quantidade de envios Pode ser que eu tenha que fazer duas, três degustações Mas eu tô querendo manter uma só Nem que eu solte mais vídeos sobre isso Pra eu dar um retorno mais preciso, mais fiel do que eu senti em cada cerveja Pensei na cerveja dele, porque na verdade é o seguinte Eu já fiz algumas degustações, não editei os vídeos ainda Então calma aí Mas vai chegar, vai chegar a hora de todo mundo Pensei em fazer a degustação da cerveja dele hoje Justamente pela questão de que eu estou tomando uma Red Ale aqui Essa aqui é uma Red que eu estou tomando É uma Red que eu gosto bastante, uma Red comercial aí Encontro em alguns mercados Eu acho bem honesta pro preço que se paga E a ideia qual que é? É justamente comparar, não comparar, digamos Qual que é melhor, qual que é pior Mas mostrando as diferenças entre a Red comercial e a Red dele Ele já me mandou nesse growlerzinho aqui Esse growler tem um litro É bem bacana A Red a gente sabe que tem que ter uma carbonatação média, máximo ali Então quer dizer, ela é uma carbonatação bem leve A impressão que deu é que a carbonatação ficou bem leve Vamos pôr no copo aqui Carbonatada tá, que ela tá fazendo bastante bolha Olha lá Até aqui está perfeita Perfeita mesmo Vamos comparar aqui com a outra Olha lá as cores Olha, honestamente falando A dele tá um pouquinho mais bonita Tá mais cristalina a dele Aquela ali, comercial, ela tá um pouco mais pro marrom Essa daqui tá um pouco mais pro vermelho Pra falar a verdade, Matalon Essa receita aqui tá com muita cara Tá aqui Vamos ver Vamos lá Uma solicitação no BJCP Que é que pode ter um tostado final ali No aroma também De leve Aqui eu não consigo sentir Não tem off essa cerveja Ela tá bem neutrona Tem lá um caramelinho de leve Tem sim É que a outra tá muito intenso de caramelo Essa aqui tem um caramelinho Não tem aroma de lúpulo Isso é um pré-requisito dela Pode ter de leve Mas essa não tem O ideal é que não tenha Carbonatação, como eu disse, tá dentro Ela tá bem cristalina Vamos ao sabor Na boca ela não está tão complexa como aquela Mas ela tem Ela tá seca no final Tá bem seca no final Como o estilo meio que pede, digamos assim Não é uma exigência Mas fica mais bacana Se ela tiver mais pro sequinho O final dela Tá seco Bem mais seco que a outra O que deixa mais interessante Aumenta o delicability Mas ela fica com um dulçor residual na boca Então Matalon Depois eu vou dar uma olhada na sua receita Eu passo no privado Mas você deve ter usado algum malte cristal ou caramelo Dá uma reduzida nesse cara Que daí eu acho que vai ficar mais interessante Esse dulçor residual Agora que baixou um pouco a espuma Já apareceu um pouco do caramelo Do toffee Que eu tava procurando aqui Agora já começou a ficar mais interessante o aroma Vamos lá Comparar aqui com a outra, né Ah não, mas essa aqui o aroma tá bem mais legal Matalon, eu vou passar o nome dessa daqui pra você no privado E você compra É uma cervejinha Acho que é difícil de encontrar Mas ela é bem legalzinha Não, não é nada absurdo Mas o aroma dessa aqui tá mais adocicado Tá explodindo bem mais do que a tua A tua tá muito mais bonita do que essa Muito mais bonita mesmo Ela tá bem mais cristalina Uma cor bem mais viva Tá muito próxima a cor, cara Você foi no coco Essa daqui a impressão que eu tenho Comercial É que ela tem um No começo ela tem um dulçor mais forte do que essa E depois o dulçor daquela some E essa daqui não tem dulçor no começo Depois o dulçor aparece Se for pra escolher um dos dois Eu prefiro aquele Que vem dulçor no começo Depois some o dulçor Porque o dulçor é residual Aquele que fica na boca Fica, sabe, grudando, né Aquele dá uma... Não é o caso dessa Não tá assim Mas aí incomoda mais Então aquela ali eu já acho bem bacana O dulçor A dosagem de dulçor Que fica residual Essa daqui eu tô sentindo um pouco De sabor de lúpulo velho, sabe Não sei... Matalon, dá uma olhada Na safra que você usou De lúpulo pra essa Não sei quais foram os lúpulos Como eu disse Eu não vi a receita Aqui lembra o fango Mas não dá pra ter certeza Porque é muito de leve No sabor lembra um pouquinho o fango Só que sabe o lúpulo Quando ele fica com... Ele fica um pouco velho Ele fica com um sabor... Caraca, não tem como explicar esse sabor Mas... É um sabor de... É um sabor de lúpulo velho Não dá pra explicar Mas é um sabor de... Parece que é uma coisa guardada Sabe, num armário Não é mofo Não chega a ser mofo Porque tá longe disso Mas é um sabor diferente Não tem o frescor do lúpulo O lúpulo é uma coisa bem fresca Assim, né Bem... Parece... É como se fosse um tempero Guardado ali há muito tempo Então... Ele traz um amargor no sabor Mais ou menos por aí Não consigo explicar Tô tentando explicar pra vocês, tá Não consigo explicar Mas em... Enfim... Um dia que vocês... Se a gente tiver o Porto Leite Se cruzar E eu falar assim Ó, esse sabor É o sabor que eu falo Do lúpulo velho Do lúpulo antigo, né A impressão que deu foi isso Dá uma olhada só na safra dele E a gente sente no aroma Também isso daí Agora vamos falar da breja Ó, ela pega um saborzinho Do lúpulo aqui Mas vem e some rápido Aí depois vem uma casca de pão Que é o que eu tô sentindo agora No retro gosto Eu tô sentindo uma casca de pão Um tostadinho de leve Que tá bem bacana esse tostadinho Ó, a carbonatação dela ficou perfeitíssima É uma cerveja que tá muito clarificada Eu tô indignado com isso Isso daqui é priming, galera É priming Ele tá pretendendo ir pra carbonatação forçada Imagina esse cara lá na carbonatação forçada Vai fundo Uma cerveja equilibrada Você bebe muito fácil Tá muito bem equilibrada A receita tá excelente Eu acho que eu adicionaria Algum mal de caramelo Que dê um dulçor ali no começo Mas sem trazer no final Entendeu? Esse daqui tá Trazendo dulçor mais no final Dá pra inverter isso daí Na questão dos maltos Que vai ficar mais interessante O jeito que tá, tá excelente Eu tô comparando ela Daí fica fogo, né, cara É difícil Mas o jeito que tá, tá muito interessante É uma cerveja que você bebe Facilmente De litros Ó, galera Quem quiser mandar cerveja pra mim Manda de growler Olha essa coisa linda Manda no growler Que daí no growler É mais legal Sérgio A carbonatação está perfeita Sério Perfeita Não sei como que você fez Não sei qual foi o peso Que você usou em gramas por litro Não sei mesmo Mas está perfeita Não mexa nisso Tá Lúpulo Como eu disse Vamos lá Só fazer um resumo Lúpulo Dá uma olhada na safra dele Esse lúpulo tá um pouquinho velho A impressão que eu tenho é que tá um pouquinho velho Se você quiser identificar esse sabor Toma ela É o amargor que dá ali no final Só que ele some rápido É aquele gosto É um gosto meio de coisa passada Que dá no final Sabe? E some Esse é o sabor Muda O dulçor final Tenta tirar esse dulçor final E deixar um dulçor no começo É mais legal Pode usar um mal de caramelo pra isso Que vai ficar bem bacana Vai ficar legal a sua cerveja O tostado dela Ficou bem bacana no final Não senti no aroma Mas no sabor Eu senti bastante Então Se quiser mexer nisso Pra aumentar o aroma Alguma coisa Beleza Ok Mas do jeito que tá Tá excelente De resto Eu não tenho nada pra mudar Você cuidou muito bem da fermentação Certeza Não tem off algum Cerveja tá muito neutra Tá bem equilibrada Neutra na fermentação Claro Tá muito bem equilibrada Consigo sentir um aromazinho ali de Como se fosse uma fruta passa Assim né Sei lá Uma uva passa Alguma coisa Mas assim Bem discreto Bem discreto mesmo Não tem nada a ver com O aroma que aparece Numa ris Por exemplo Uma cerveja Pesadona Nada a ver com aquilo Mas é bem leve Curti Cara De novo Parabéns pela tua brecha E agora eu vou degustar A sua segunda Mas no próximo vídeo Isso aí galera Cheers Só esse lúpulozinho Que Deu uma atrapalhada Mas essa cerveja Ficou do caceta Vocês viram Copinha essa receita Não mexe em nada Quem quiser copiar Não mexe em nada Vale a pena E pra você Matalon As dicas estão aí Se quiser melhorar ela Essa cerveja O cara deve ter usado Rapadura Não é possível Aí eu acho Deixa eu ver na garrafa Ela é gaúcha Da Serra Gaúcha Com estilo próprio A cerveja Leopoldina Leopoldina Aqui ó Quem quiser saber Inspirados em Out Brewing São elaborados artesanalmente Através de processos inovadores E com utilização Dos melhores ingredientes Garantina? Red Ale Elaborado com diferentes tipos Caramelo Possui coloração rubi intensa E colorinho beige De boa persistência Apresenta aromas de toffee O que é verdade pra caramba Notas maltadas A do Matalon já apareceu Notas mais maltadas Mas aqui aparece também E com baixo nível de amargor Amargura as duas estão idênticas Isso aqui é um pós-crédito Pra quem tem paciência de ver Depois do Tears Aqui não diz que usa Rapadura Mas a impressão que dá É que usa Muito boa Viva Cheers Muito boa a cerveja Beber assim fica fácil Ah Fica vendo Bom Eu já tô um nojo Por causa do lapela O lapela dá uma ajudada Aqui ó Fico livre Tá ouvindo minha voz Ouvindo minha voz Ouvindo minha voz Ouvindo minha voz Vocês vão ouvir minha voz Independente de onde eu estiver E eu posso falar Aqui Posso falar lá fora Posso ficar à vontade Então isso daí vai ajudar Bastante a gente na abraçagem Só que além disso Isso aqui é Um corte na cabeça Relaxa que isso aqui é pós-crédito Além disso Investindo no canal Tem que investir né Não usei hoje ainda Por preguiça de montar Mas isso daqui é um softbox Softbox é uma Alimentação Externa De iluminação Então a gente vai ficar Com uma iluminação Um pouco melhor Algum Acho que algum vídeo Vai aparecer Porque eu tenho 20 vídeos pra soltar ainda Sem isso daqui Sem isso Então por favor Fiscais Me entendam Alguns vídeos ainda Vão sair no padrão antigo Onde eu não tinha o lapela Também não tinha iluminação Então Eu solto os vídeos Sei lá como Não tem regra aqui Beleza Acho que é isso galera E eu vou continuar Bebendo Eu vou tomar agora Depois que eu matar As duas heads aqui Eu vou tomar uma Session IPA Que ainda não saiu no canal Eu acho que não saiu no canal Tem duas receitas Pra eu soltar no canal ainda A última e o stout Também não saiu Tem mais uma outra Que não saiu ainda E depois vai entrar A Session IPA É a que encerramos Foi Agora sério A Session IPA Tchau Que ainda não saiu E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL